E o Kozo já já tá chegando numa fase em que todo mundo tá literalmente querendo expulsar o Ayano Koji do colégio, cara. E quando eu digo todo mundo, eu tô falando pra vocês de um grupo selecionado de pessoas que tá entrando agora na escola e foram comandadas pelo Tsukishiro pra fazer isso. Mas cara, as coisas dessa vez foram longe demais. Quando não vai, né? Sempre tem coisa que vai longe demais. Só que agora o bagulho virou físico. Não é mais inteligência nem nada. A gente sabe que o Ayano Koji é forte fisicamente e tal, mas não tem como ele tancar uma facada, mano. Pô, isso aí é realmente um outro nível. E realmente foi o que aconteceu, cara. Por isso, prepara aí, pega a pipoca, mano, que o assunto aqui vai render. Vem comigo que a gente vai ver como que o Ayano Koji tomou uma facada defendendo a Rorikita, mano. Vamos nessa. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, o capítulo começa com o autor explicando um pouco sobre como a sociedade se familiarizou demais com o termo capacidade no geral, né? Ele afirma que o Japão tava num ponto de virada de chave porque enfrentou inúmeros problemas que, inclusive, trouxeram o declínio da taxa de natalidade pra eles. A população idosa começou a aumentar, né? Problemas ambientais e também um senso de nacionalismo estavam em declínio no geral. Assim, a fim de construir, de fato, o país do zero, foi criada aquela instituição onde todos os nossos queridos protagonistas e os outros coadjuvantes aí estudam, né? O objetivo dessa escola era simplesmente atrair e treinar estudantes de classe mundial pra todo o Japão, na esperança de que eles liderassem o futuro e alcançassem o progresso pra nação, de fato. O maior ponto de venda da escola era como ela avaliava os seus próprios alunos, porque os alunos não são tão julgados apenas com base nas suas notas, mas também por muitos aspectos diferentes, tornando-se essa escola diferencial das escolas normais. Por isso que ela é tão renomada, sim. O objetivo de fazer isso é, de fato, ensinar o aluno a viver numa sociedade e a importância da cooperação. Ao mesmo tempo, todos os alunos não podem se aventurar fora dessa escola aí. Mas a gente sabe que tem muitas instalações lá dentro, né, pra preparar eles, pra entender as necessidades do aluno, seja pros estudos, esportes ou até mesmo o lazer, a zoeira deles lá. Então, a gente vai contar ainda com o sistema monetário completamente separado do colégio, que, por sua vez, ensina os alunos a gerenciar suas finanças adequadamente. Pra ganhar riqueza, os alunos devem cooperar com a sua própria turma e competir com outras turmas. Mas, olha, é uma coisa sensacional. Até porque os vitoriosos sempre ganham pontos e os baixos, que tiraram nota baixa, né, nos exames, acabam perdendo pontos. Só que, galera, a narração geral muda pro Kyotaka. Quando a gente tá falando do Ayano Koji, ele é um estudante da classe D que começa o seu segundo ano nessa escola, tipo, de uma forma absurda, né? E desse início do segundo ano, a gente, por exemplo, vê a entrada do Hosen, da classe 1D, juntamente com o Tsubasa, que foram pro andar do segundo ano no prédio da escola e abriram caminho pra classe 2D. A Horikita se ofereceu pra estar em pé de igualdade com a primeira classe, né, a 1D. Só que o problema é que o próprio Hosen queria que a classe 2D se submetesse a eles, falando como se ele fosse, de caso, um estudante sênior, né, que já estivesse lá há muito tempo. Pô, o cara é um novato, vai chegando com calma aí, já tá querendo sentar na janela, mano. Só que a situação acabou se tornando um pouco problemática aí, porque acabou fazendo Tsubasa parar com o Hosen, dizendo que ela revelaria tudo isso a todos que estavam próximos a eles pra que ele fosse embora, né, pra não ter muito problema. Por quê? Vamos lá, cara. Ela conheceu o Kiyotaka a caminho do prédio principal da escola outro dia, e o Kiyotaka perguntou a ela se ela já tinha encontrado algum parceiro, né, porque eles falaram sobre a classe 1D no geral, isso a gente tá falando com a Nanase. Então, ela falou sobre toda a violência que participou da abordagem do Hosen, e disse pro Kiyotaka que ela nunca sucumbiria, de fato, ao que ele fazia. Eles queriam trocar informações ali de contato e falaram sobre a criação de uma reunião que aconteceria mais tarde. Só que essa reunião seria alguma coisa que passaria dos limites. No dia seguinte, a Nanase se encontrou com o Kiyotaka e a Suzune na biblioteca, falando sobre a negociação aí possível, né, vendo alguns pares pros exames especiais. Mas parece que o controle do Hosen sobre a classe era algo superior à da Nanase, então ela não podia trair ele e sair de algo assim. Agora, logicamente, que eles tiveram que marcar um encontro com o Hosen pra poder falar sobre o contrato que a Suzune queria com a classe 1D, mas foi algo categoricamente rejetado pelo Hosen. A Nanase parecia aceitar o contrato, mas não tinha o poder pra recusa do Hosen, tá ligado? Então, no dia seguinte, ela veio à biblioteca novamente e pediu ajuda pra possivelmente substituir o Hosen como representante de classe. Mas a Suzune recusou essa oferta, porque acreditava que desde que o Hosen fosse persuadido, né, todos os seus problemas seriam resolvidos facilmente. A Nanase concordou com ela e admitiu que mentiu sobre oferecer pra ser o líder da sala. Por quê? Ela tava dizendo que tinha a mesma ideia da Suzune e prometeu que traria o Hosen pra reunião no domingo. Então agora o negócio começou a ficar sério, né? Depois que a Suzune saiu, ela fez o Kiyotaka uma pergunta pessoal sobre quem ele era, de fato. Mas o Kiyotaka não respondeu isso aí, até porque ele não pode revelar suas verdadeiras naturezas, né? Um cara frio e calculista sempre vai ficar na dele ali, de boa. Top do top, pô, fazendo tudo por trás do hispano sem ninguém descobrir a verdadeira identidade. Só que a Nanase também explicou que isso fazia ela pensar no Kiyotaka como uma pessoa do mal, uma pessoa meio, né, grotesca ali. Mas quando o Kiyotaka perguntou pra ela sobre como ele via uma pessoa que era comum, ela simplesmente imediatamente recuou e se desculpou, dizendo que a prioridade atual era a cooperação das aulas. Pô, a gente sabe que o Kiyotaka não é uma pessoa comum, né? Então ela disse ao Kiyotaka que os pontos reais, inicialmente dados ao primeiro ano eram de apenas 800 mil pontos, e era 200 mil pontos a menos em comparação com quase o segundo ano, no geral, que tinha recebido no passado. Em troca de todas as informações, o Kiyotaka contou a ela sobre a existência dos pontos de proteção, que aí foi quando ela começou a entender a sacada do jogo do colégio. Então, num determinado momento ali, o Ayano Koji tava indo em direção ao shopping de Keiyaki pra discutir algo com o Hosen, que era um novo aluno, que tinha acabado de entrar na escola. A gente falou bastante dele aqui, mas sabe que ele tava no primeiro ano. Ele já tava lá no saguão do dormitório, inclusive, e encontrou o Sudô lá. Então eles começaram a sair juntos. O Sudô perguntou pro Kiyotaka se ele melhorasse as suas pontuações, seria mais útil pra classe. Porque a gente sabe que o Sudô também não é lá grandes coisas. Mas eles logo começaram a se encontrar ali, conversar, e aí a Suzune chegou. O Sudô questionou se o Hosen iria ouvi-los ou não. E a Suzune respondeu que, como todos os alunos acadêmicos fortes foram levados pela Sakayanagi e pelo Ryuen, então ele ia ser forçado a ouvir o que o Kiyotaka e a Horikita tinham a dizer ali. Eles não têm o que pensar nas suas demandas, porque ele não teria como hesitar em escolher resultados que leve a turma dele a sofrer, leve a turma pra baixo. Ele não ia aceitar. O Hosen tinha que seguir pelo caminho bom. E chegando ao karaokê, depois de algum tempo, né, depois que a Nara e o Hosen chegaram lá, eles começaram a falar sobre as possibilidades de cooperação entre as duas classes. Suzune disse que o Hosen queria chegar num momento em que ele precisasse da ajuda dos colegas. Mas, no entanto, o Hosen não ouviu e exigiu que eles tivessem que dar pontos, literalmente, pra se precisassem da sua ajuda. No caso, não era uma ajuda mútua, né? A própria turma da Horikita tava tendo que pagar pontos extras pra turma do Hosen. Então, o Hosen disse que a oferta deles não era, inclusive, boa o suficiente. Então, exigia um milhão de pontos como garantia, se alguma vez viesse pedir a ajuda deles. Só que, de repente, o Hosen agarrou até no colarinho da Horikita, cara. Mas, antes que o Sudô pudesse intervir, ele foi instruído a se sentar por ela mesma. O temperamento do Hosen é algo muito singular, muito diferente do que a gente já viu. Ele é do tipo de pessoa que não se importa com nada, nem com ninguém, além do seu próprio grão e prazer pessoal. Ele não tem problemas em fazer inimigos com a maioria dos personagens, porque não confia, simplesmente, em ninguém e se orgulha das suas próprias habilidades, né? Por todo. Mas, depois de ver que a Horikita não ia ceder pro Hosen, ele disse que as negociações tinham terminado. Já era, não ia rolar mais. O Hosen liberou, então, o colarinho da Horikita e, logo, espirrou a água no rosto dela. Isso aí fez com que o Sudô começasse a ficar revoltadasmo. O estresse bateu e ele fosse até um pouco pra cima do Hosen, mas foi parado pela Horikita, antes que alguma coisa pudesse acontecer. Depois disso, eles deixaram o karaokê e, do lado de fora, o Hosen parou, ponderou um pouquinho ali e disse que veio pra falar com a classe deles, sabendo que a classe D é a mais fraca de todas e trabalhar eles juntos seria realmente algo apropriado. Ele disse que diria aos seus colegas de classe pra se juntarem à classe 2D por 2 milhões de pontos. Ou seja, a Horikita recusou, né? Se ela não queria dar 1, imagina 2. Pra intimidar ela, o Hosen, então, mostrou o seu punho como se fosse bater. Mas a Horikita permaneceu destemida do jeito que ela sempre fica ali, tomando a decisão, ó, por certíssima. Aprendeu com a Anokoji, né? Não tem nem como. O Hosen, novamente, impediu de falar e concordou da cooperação, de entrar em uma relação com status igual. Os dois iam ser iguais na parada ali. Então, ele continuou dizendo que tinha muitas pessoas por perto e que deveriam conversar em um outro lugar. Já sabe por quê, né? O cara não vai querer fazer alguma violência, alguma coisa no meio de todo mundo. Tanto que o Hosen levou todos pra trás do dormitório, né, do primeiro ano, e exigiu, então, 3 milhões de pontos. Tá vendo que o cara só tá aumentando, né? Era 1 milhão, começou com 800 mil. Foi pra 1 milhão, agora já tá com 2, já aumentou pra 3. Cara, a Suzune recusou mais uma vez a oferta. E depois de ouvir essa rejeição aí, o Hosen perdeu o controle. Ele atacou a Horikita e tentou socar ela, só que o Sudô salvou ela na hora certa, puxando pra trás. No entanto, ele é quem foi atingido pelo Hosen no lugar dela. Então, a Nara se informou a Suzune que a escola mudou em relação ao ano passado, ao primeiro ano, né? E que o presidente Nagumo deixou aí claro, deu algumas explicações prévias sobre o sistema atual. Que agora ela ia se tornar uma escola de meritocracia, mano. Alguma liberdade seria permitida e pra certas quantidades de lutas internas também. Então, mano, pô, o negócio tava ficando mais sanguinário, né? Entre o Hosen e o Sudô, começou uma pancadaria degeneralizada agora, mano. Continuando, inclusive, com o Hosen agarrando o Sudô pelo colarinho e levantando ele. O Sudô atacando, dando joelhada no Hosen. Todos os dois estavam perdendo o controle. Então, tudo começou a se desenrolar ali, só que o Hosen começou a socar o Sudô de uma forma inevitável. A Rorikita gritou pra que eles parassem, mas o Hosen ignorou isso. Ele agarrou o Sudô novamente e deu um soco na cara do Sudô e finalmente derrubou o Sudô no chão. Deixou ele arquebentado lá, né? Depois disso, ele mudou a visão pra Rorikita. Mas ela foi quem atacou ele primeiro. Como assim ela atacou ele? É, mano, ela foi direto pra direção dele, mas o Hosen segurou o pulso da Rorikita e bateu com ela no chão, mano. Ele, então, pediu a sua demanda, mais uma vez subindo pra 5 milhões de pontos. Já tava uma parada inviável, né? Ela gritou pro Ayanoko hoje, inclusive, ligar pros professores pra falar isso. Só que o Hosen disse que, mesmo que ele fosse expulso, todos os outros que estavam ali também enfrentariam toda uma séria repercussão, já que o Sudô também socou o Hosen. Então, cara, eles estavam no mesmo barco. O Ayanoko hoje, então, tava tentando descobrir o que o Hosen tava realmente procurando. E foi quando o Hosen, repentinamente, tirou uma faca do bolso e disse pra Rorikita que ele ia esfaquear o Ayanoko hoje se ela recusasse novamente. Ele começou a caminhar direto na direção do Ayanoko hoje. Só que a Nana se colocou na frente do Ayanoko hoje aí, cara. Porque, pô, ela disse que não ia aprovar os métodos dele. Já tava passando dos limites. Então, abriu os braços pra deter o Hosen. Só que, mesmo que ela tivesse feito isso, mesmo que eles optassem por pagar os pontos pro Hosen, o destino dele seria o mesmo. Então, depois que o Hosen varreu a Nana se pro lado, ele simplesmente jogou ela pra longe, ele simplesmente atacou na direção do Ayanoko hoje. Mas, em vez de se esquivar, o Ayanoko hoje foi pra frente na direção do Hosen, cara. Acontece que o objetivo do Hosen, na verdade, não era nem ferir o Ayanoko hoje. Ele ia virar a lâmina pra si mesmo e não ia acontecer nada. Ia ficar tudo de boa. Era só uma ameaça. Só que o Ayanoko hoje usou a mão esquerda dele pra impedir e meteu a mão direto na faca. Ou seja, acabou com os planos do Hosen e acabou se ferindo no processo. Só que todo mundo que tava ali ficou chocado com isso acontecendo no desenrolar. O Ayanoko hoje, logicamente, ficou com a mesma cara de frico. Alco isso sentiu. Parece que não sentiu nem dor. A gente sabe que o cara é quase imune à dor agora, né? Não é possível. Só que, vendo toda essa confusão, o Ayanoko hoje mesmo disse que essa pequena faca que o Hosen tava usando era a que ele mesmo tinha comprado. E ele explica ao resto que o Hosen tava prestes a esfaquear a coxa. Ele também descobriu todo o seu plano que queria fazer a comoção direto pra usar isso como evidência pra poder expulsar o Ayanoko hoje. Caraca, mano! Sacou na ideia? O cara não ia esfaquear o Ayanoko hoje. Ele ia se esfaquear. Ele ameaçou esfaquear o Ayanoko hoje. Ia se esfaquear pra usar a faca que o Ayanoko hoje comprou como desculpa pra botar o Ayanoko hoje pra fora do colégio. Mas as coisas aconteceram tudo ao contrário que ele de repente meteu a mão na frente e se esfaqueou. Então a facada que ele tomou na mão foi culpa do Hosen agora. E cara, o Hosen até questionou sobre como que ele se deixou ser esfaqueado. Só que a resposta da Ayanoko hoje disse que inclusive era a melhor maneira de bloquear o ataque dele. Depois do Hosen perguntar como é que ele sabia sobre a faca, ele explicou que fez algumas investigações prévias. E até o dia anterior, por exemplo, Ayanoko hoje era o único que tinha comprado essa faca especificamente. Portanto, ele juntou todas as peças do quebra-cabeça quando puxou a mesma faca. O Ayanoko hoje disse pro Hosen que se ele não conseguisse sair disso, ele seria expulso. E depois que a Horikita e o Sudo se recuperaram, eles perguntaram preocupadamente se o Ayanoko hoje estava bem. E ele estava. O Hosen então olhou pra Nanase e perguntou se ela contou os planos com antecedência pra Ayanoko hoje. Só que ela negou. Ninguém tinha contado nada pra Ayanoko hoje, mas ele sabia, né cara? Mente brilhante, parceiro. O Ayanoko hoje explicou então que ele sabia de fato que o Hosen que tinha criado essa estratégia, mas que foi a Itika quem aperfeiçoou ela. Porque quando ouviu o nome da Itika, por exemplo, a Horikita ficou surpresa com isso. O Ayanoko hoje notou um fato exclusivo de que embora a Itika só tenha ido pro Shopping Cake pela primeira vez, de alguma forma ela sabia onde a faca se localizava. E o Hosen perguntou a Ayanoko hoje sobre o seu próximo plano de ação. E agora a Ayanoko hoje ordenou pra Horikita e o Sudo ficarem quietos sobre isso. Ninguém ia falar. Até porque, né? Um bom básico nunca revela o seu segredo. No caso agora, no frio calculista, permanece sempre calado. Hosen perguntou pra ele se ele ia dar a única chance por você ser expulso. Pra qual o Ayanoko responde que se ele aceitasse as duas condições e estabelecesse as condições dele, ele ia ignorar esse incidente aí que aconteceu. Primeiro, ele tinha que formar uma parceria cooperativa igualitária entre as duas turmas. E em segundo, o que ele tinha que fazer? Uma parceria no próximo exame especial com a Ayanoko hoje. Então, a Ayanoko hoje explicou que o Hosen acabou de se inscrever aqui e tinha muitas outras coisas que ele gostaria de fazer até que ele não fosse expulso, né? Ele não podia ser expulso logo no início. E tinha também vários rumores de que ele era um partido igual pro que o En, por exemplo. Só que ele não podia enfrentar o Huen como ele tá agora. Senão, ele acabaria perdendo com certeza. Até porque o Huen tem mais experiência do que ele. Por mais que o Kazumi seja extremamente forte, porque ele conseguiu vencer facilmente o Sudo, por exemplo, que é considerado um dos dois anos mais fortes do que ele quando se trata de força física. Ao contrário da sua aparência e ações, o próprio Hosen também tem uma alta habilidade acadêmica, já que o OA dele tem a classificação B+, na sessão de habilidades acadêmicas. Como líder da classe D, pelos primeiros anos, por exemplo, ele liderou essa classe até com violência e a inteligência, assim como o Huen fez também. Por isso, o Koyono Koji quer fazer uma parceria com o Hosen, já que ele não se importa em atrair a atenção. Simplesmente, alguém da Sala Branca que estava infiltrada lá para tentar acabar com a Yono Koji não teria tanto isso de atrair a atenção. Portanto, a chance de ele ser da Sala Branca devia ser relativamente baixa. A Yono Koji deduziu isso tudo, né? Só que o Hosen, então, decidiu sair, mas a Nanase escolheu ficar para trás. A Nanase decidiu, então, falar para ele que alguns dos alunos do primeiro ano foram encarregados de uma missão. Quem expulsasse a Yono Koji com sucesso receberia 20 milhões de pontos como recompensa. Além disso, esse exame especial é dado apenas a alguns primeiros alunos ali selecionados de fato. Então, cara, se a gente for ver que os pontos privados iam ser entregues e, basicamente, agora, o Kiyotaka sabe de tudo que está acontecendo, ele, com certeza, vai bolar alguma coisa por trás disso. A Nanase também deu para admitir, né? Ela admitiu que viu um ódio por trás dos olhos do motivo do Hosen tentar fazer aquilo com a Yono Koji. Logicamente, ela não podia deixar isso acontecer com a Yono Koji, mas, de fato, ela também tinha um ódiozinho por ele. Por quê? Porque ela era amiga do Eiichiro Matsu, o filho do mordomo que ajudou o Kiyotaka e a Yono Koji a escapar da Sala Branca. Só que esse mordomo e o filho dele acabaram tendo um futuro bem ruim. O pai morreu e o filho também estava péssimo de futuro. Então, ele, basicamente, não ia deixar barato. E nem ela, né? Já que ela era amiga do próprio garoto que fez isso e tinha a oportunidade de acabar com o Kiyotaka direto. Então, a Nandacy tinha esse ódio particular pelo Eiichiro Koji e estava no meio dessa galera que sabia sobre a expulsão e tinha o objetivo de acabar com o Kiyotaka a todo custo. Mas agora, o nosso Prota, né? Mente brilhante, como sempre, vai conseguir fazer um desfecho completo disso daí e fugir para um outro lado completamente diferente. E aí? O que vocês acharam disso aí, cara? Estão prontos para ver o Eiichiro Koji se arriscando ainda mais para os seus objetivos? A ponto de, inclusive, tomar a facada por isso? Comenta aí embaixo o que eu estou querendo saber para a gente poder trocar essa ideia. E não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho, cara. Só clicar na bolinha aqui do lado e ativar esse sininho para você não perder mais nenhum vídeo de Yucoso. Eu preciso de você para poder continuar trazendo mais conteúdo para trazer o desfecho de toda essa história no final das contas que o nosso maior protagonista, frio e calculista de todos os tempos está passando aí, cara. Obrigado demais, galera. Tamo junto sempre. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima. Valeu!